Fala pessoal, meu nome é Vitória e nesse vídeo aqui eu vim dar o meu depoimento sobre o Look Market. Esse aplicativo, esse joguinho pessoal que diz que paga para as pessoas uma grana. Eu vou dizer aqui para você se realmente funciona, se paga mesmo, se você consegue sacar o dinheiro. Vou contar a minha experiência, meu depoimento sincero para vocês. Então é muito importante que você veja esse vídeo até o final, pois eu tenho apenas um único alerta mega importante para passar para você em relação ao Look Market. Bom pessoal, eu conheci esse joguinho, o Look Market, porque eu estava buscando joguinhos que estavam pagando, aplicativos que estavam pagando para poder fazer uma renda extra. Na verdade, pessoal, já tem meu emprego no qual tem uma renda fixa. Eu estava querendo juntar dinheiro para comprar um celular novo, meu está bem velhinho, está com a tela quebrada. E aí eu resolvi procurar uma forma de fazer um extra por fora. E aí fui ver esses joguinhos, né, que disse que estava pagando tudo e acabei conhecendo o Look Market. Eu resolvi instalar no meu celular para testar, né, para ver se realmente funcionava, se pagava mesmo. E pessoal, o mínimo para saque ali é 3 centavos, né. O Look Market é um joguinho ali no qual você realiza tarefas. É como se fosse uma plantação ali, colheitas que você faz. É de tomate, é tipo aqueles jogos de fazendim, sabe, é bem tranquilo de realizar as tarefas ali, tá. Só que o mínimo é 3 centavos, você demora muito tempo para você acumular os pontos. E o pior, pessoal, eu consegui juntar uma grana lá e eu não consegui sacar, tá. Então, realmente não paga. Vocês podem ver vídeos aí no YouTube, o pessoal falando que realmente não paga. Vocês deixem comentários. Não pague ali nas avaliações também no Play Store, vocês vão ver. que realmente o joguinho ali, você só vai acabar perdendo o seu tempo e se frustrando porque você não vai ganhar grana nenhuma. Vai perder o seu tempo ali realizando as tarefas, alcançando níveis ali e não vai conseguir ganhar grana nenhuma. Então, pessoal, desistalei no meu celular. É bem frustrante, né. Resolvi buscar outra forma de fazer uma renda extra que fosse segura, que pagasse mesmo. E, pessoal, eu acabei conhecendo através de uma amiga um método de assistir vídeos que tem funcionado super bem para mim. Eu falei que ela estava precisando fazer uma renda extra, querendo trocar de celular e tal. E ela falou que estava utilizando esse método de assistir vídeos e que estava conseguindo ver uma grana muito legal. Pagava R$50, R$100, R$150 aí para você estar assistindo vídeos diariamente, tá. E aí ela mostrou ali os pagamentos, tudo. Eu nem acreditei, nem sabia que existia isso. Tem três que realmente falam para você estar vendo. E ali, dentro desse método, eles planizavam o aplicativo ali para você ver os vídeos, tudo. Tinha tudo passo a passo ensinando, tranquilo. E eu fiquei bastante interessada. Ela falou que tinha garantia, né, de sete dias. Então, eu fiquei um pouco mais confiante. Resolvi comprar para testar. E, pessoal, é o que tem dado certo para mim. Estou conseguindo fazer uma grana muito legal. Estou super feliz porque vale muito a pena, tá. Realmente paga certinho ali diariamente. Você consegue estar assistindo ali no seu celular. Disponibilizar o aplicativo para você estar assistindo. Você consegue sacar. Eles mostram tudo certinho para você. Qualquer pessoa consegue estar vendo. Ah, eu vejo nas minhas horas vagas, pessoal. Quando estou na hora de almoço, saio do trabalho. Quando estou de folga, deixo rodando ali. Consegui fazer uma grana muito boa. E a minha amiga, eu agradeci demais a ela. Porque realmente tem funcionado muito bem para mim, pessoal. Em apenas dois meses, eu fiz o valor de dois mil reais. É um valor, assim, muito bom. Dá quase o dinheiro aí para eu comprar o meu celular novo. Então, estou super feliz, muito satisfeita. E estou recomendando aqui para vocês. Para poder ajudar realmente quem está desempregado. Quem está fazendo de uma renda extra. Tá, pessoal? Então, se você não acredita que eu recebi esse valor realmente na minha conta. Eu vou mostrar para vocês o saldo na minha conta bancária. Que eu estou deixando ali guardando. Para poder comprar o celular. Para vocês verem que realmente paga certinho. Aqui, pessoal. Esse é o valor que eu consegui aí assistindo os vídeos, tá? Vocês verem que não é print. Está com o meu nome aqui, tudo certinho. Vale super a pena, assim, vocês estarem utilizando essa estratégia para ganhar uma renda extra. Vocês viram, né, pessoal? O saldo aí na minha conta paga certinho mesmo. Fiquei muito feliz mesmo. Não esperava realmente que algo fosse dar certo aí nesse número de vídeos. Mas deu certo mesmo. Funciona muito bem, tá? Você não vai ficar milionário, deixando bem claro. Mas dá para você fazer uma grana, né? Para me ajudar. Eu deixo um alerta aqui para você. Se você se interessou em estar adquirindo uma de vídeos. Tome cuidado onde você vai estar adquirindo. Eu deixo esse alerta, pessoal. Porque a minha amiga me mostrou. Tem vários sites ainda. Nós tentando vender o método. Muitas vezes você compra e não recebe o acesso. Prestem atenção, pessoal. Porque é vendido somente no site oficial, tá? Então, eu vou deixar o site oficial que ela me passou. Foi o site que eu comprei certinho. Aqui na descrição do vídeo. E fixar nos primeiros comentários. Tá, pessoal? Eu comprei pelo cartão. Em coisa de segundo, chegou no meu e-mail. Você já vai conseguir saber utilizar ali o método. Ver os vídeos e estar lucrando. Ganhando uma grana, uma renda extra. Que vai te ajudar bastante. Com esse vídeo, pessoal. Espero que o meu vídeo tenha servido de alerta aí pra vocês. Em relação ao joguinho lá que não funciona. E tenha servido de ajuda. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que eu respondo. Fiquem todos com Deus. E até mais.